No dia 28 de janeiro, o Botafogo estreia no Paulistão com o elenco caseiro, apenas para permanecer na elite da maior vitrine do futebol brasileiro. O Botafogo estava na, bem dizer, uma pindaiaba, né? Nós não tínhamos dinheiro para nada. O Ricardo, ele se virava para fazer o pagamento. O resto, o bicho, não era tão alto, porque a gente tinha uma premiação. Ninguém acreditava. Só na conversa. Nós comentamos só depois do jogo. O negócio é no tapete lá. Todo mundo fala o que quer e no final vê o que não quer. O futebol não tem sua qualidade. Você tem que ter sorte e o próprio jogador, ele tem que estar no lugar certo e na hora certa. E o elenco foi montado na bacia das almas, tá? Ninguém, nós sim lá de dentro, sabíamos da qualidade deles. Mas o pessoal de fora, a mídia, a torcida, nunca imaginava que o Botafogo ia ser vice-campeão paulista. Nunca. Ninguém, nós sim lá de dentro. Ninguém, nós sim lá de dentro. Fui auxiliar, técnico, depois passando para supervisor e gerente de futebol como Toninho Novo. A minha carreira no Botafogo começou em 98, como treinador de sub-15, 99 e sub-17. E em 2000 já passei para o profissional como auxiliar técnico. A transação do Cicinho com o Atlético Mineiro foi uma transação que rendeu uma boa quantia para o Botafogo formar a equipe que chegou no vice-campeonato de 2001, né? Então essa parcela financeira foi o que começou a alavancar para a nossa caminhada de 2001 para ser o vice-campeão paulista. Realmente no futebol você sabe como é que funciona, né? A gente trabalha, trabalha, mas cada um tem suas ideias. A diretoria na época, o Edson Mariano fez um belo trabalho na Copa João Avelange, começamos e tal. Aí na véspera de começar o campeonato a diretoria simplesmente quis mudar. Então cada um dava um palpite para trazer um, trazer ciclano, trazer fulano. E realmente nós chegamos num consenso que a verdade não era nem para ser o Loury Sandri, era para ser o Cláudio Garcia. O Cláudio Garcia era um treinador do Rio de Janeiro, um carioca, que já tinha trabalhado aqui. Como o Loury também já tinha trabalhado aqui, tinha feito uma boa campanha no começo de carreira dele, nós lembramos dele, né? Eu falei para o Ricardo, Ricardo, por que a gente não traz o Loury que fez uma boa campanha no Botafogo e tal? E realmente deu certo, o Loury chegou, juntou com a base que o Edson Mariano tinha montado e foi embora e deu sequência no elenco e deu certo. Numa brincadeira que eu fiz com eles, no intervalo eu dei uma bola para cada um para eles guardarem embaixo do braço, no sentido de mexer com eles no fator psicológico. O Loury foi trazendo um jogador que ele conhecia, mais experiente, juntou os 10 que chegaram do Loury com os 18 da base, foi de uma família. A família que eu falo assim, pô, os caras respeitavam os meninos da base, porque tinha qualidade, você pegava um ratinho, um Leandro. Então, a formação do Botafogo na base foi muito boa naquela época, naquela época foi excelente. E os meninos chegaram meio acanhados, mas os velhos, a gente dizia os mais experientes, abraçaram os meninos e formou uma família. Que já tinha o Rogério, já tinha o Douglas, que era mais experiente, formado na base também nossa, né? E esses jogadores mais antigos, mais experientes, foram os que fizeram a base, foi a base, foi feito, foi feito. No final, olhava para o banco só o jogador da base. Começou a tirar os jogadores, os experientes, nem convocados seriam os jogadores. A maioria foi jogador, você vê, os três goleiros nossos, né? O Maurício era experiente, mas tinha o Douglas e tinha o Doni. Então, depois o Maurício machucou, entrou o Doni e o Douglas ficou no banco. Quer dizer, você olhava para o banco, titular, quem era? Gustavinha, formado aonde? Na base. Rogério, formado aonde? Na base. Douglas, na base. Leandro, Ratinho. O próprio Robert veio para cá como sub-20. O Loury trouxe o Edgar, que jogou um pouco, mas jogou também. Veio o Tom Zé, veio o Edgar, veio o Robson Ness, veio o Cris e foi encaixando esses jogadores. Então, o Botafogo, na época, formou grandes jogadores. E a participação dos treinadores, também dos treinadores da base, foi muito importante. É o caso do Macalé, é o caso do Guerra, entendeu? Essa é a grande festa do Botafogo. Agora, você pode ter certeza que o time de 77 marcou e esse também tem pressão, pelo menos, pela conquista. Esses treinadores foram importantes naquela época também. Em 2001, o que você queria fazer? Hoje, a comissão técnica do Botafogo, eu vou te falar, deve ter o quê? Uns 22, 23 elementos. Nós éramos em seis. Então, aquilo lá, na época, na época, hoje mudou muito o futebol. Mas, na época, é aquele sufoco. Tanto é que eu era auxiliar técnico, eu era o gerente, eu era o supervisor. Tinha o Sebinho, que fazia massagista. Tinha o Márcio Laçalhe, que era preparador físico. Não tinha nutricionista. Tinha um médico, não tinha fisioterapeuta, a gente levava para as clínicas. Então, era muito, muito fechado. E o grupo era tão fechado, era tão bom, porque... Segunda-feira, o Lourinho falava assim, Gente, ninguém vai embora para casa, vamos fazer um churrasco. E ficava todo mundo, ficava todo mundo. Os mais velhos, os mais novos ficavam, então, aí formou uma família. Se você for analisar o campeonato em si, a importância de tudo seria o título, né? Mas, para o Botafogo, com as condições que as grandes equipes tinham e têm até hoje, que são São Paulo, Palmeiras, Corinthians, vice-campeonato no Botafogo foi um marco. Em 1980, à frente, ser vice-campeão paulista é como se fosse campeão mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.